Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão de crédito Saraiva em parceria com o Banco do Brasil. O bacana desse cartão é que você não precisa ser correntista para solicitar ele e em muitos momentos ele é um cartão que aprova com bastante facilidade, até porque você não vai precisar comprovar a sua renda e também não tem tanta burocracia e envio de documentos pessoal, então é um cartão mais fácil de conseguir que pode te ajudar se você está precisando de um cartão e ele é oferecido pelas livrarias Saraiva, então você vai contar com o programa de pontos da livraria também, o que pode ser interessante se você costuma comprar nas livrarias Saraiva principalmente pessoal. Quero dizer que quando uma empresa, loja ou marca cria o seu próprio cartão de crédito é justamente para trazer benefícios a mais para os clientes né, até para atrair e também fidelizar os clientes, então por isso que eles costumam fazer o seu próprio cartão de crédito. Esse cartão de crédito é uma ótima opção justamente por não cobrar anuidade tá, então você não vai pagar anuidade, como eu já falei para vocês não precisa ser correntista para fazer a solicitação tá pessoal. Ele é um cartão de crédito que possui os benefícios que são considerados básicos como por exemplo a tecnologia contactless que é o pagamento por aproximação, além disso ele é oferecido na bandeira visa, então você vai contar com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa vai de visa, além disso também tem ele é internacional, você consegue gerar cartão virtual para comprar né, para as suas compras online com mais segurança e muito mais tá pessoal, além disso ele também oferece um aplicativo onde você vai conseguir ter total controle ali pelas suas compras, seus gastos em tempo real, vai conseguir emitir a fatura, fazer o pagamento e muito mais tá. Alguns benefícios pessoal, tem um duplo programa de, alguns benefícios a mais do que eu já citei né, tem um duplo programa de recompensas que é o Saraiva Plus e milhas aéreas. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. O cartão de crédito ele possui um, Saraiva possui um programa de pontos que é chamado de duplo programa de recompensas ou seja, em compras realizadas com o cartão no site, loja Saraiva ou em estabelecimentos credenciados da rede visa, são acumulados pontos nos dois programas que é o Saraiva Plus e também o milhagens aéreas tá. No entanto, algo muito positivo também desse programa de pontos é que se o cliente resgatar os pontos de um dos programas, ele não vai perder pontos no outro programa. Então ele fica acumulando pontos em ambos os programas. Olha que interessante né, algo bem diferenciado assim. Programa de recompensas Saraiva Plus. Esse programa então permite a troca de pontos acumulados por descontos em futuras compras realizadas na livraria Saraiva tá. Em compras realizadas no site ou loja da Saraiva, a cada um real você acumula um ponto. Já em compras feitas em estabelecimentos que não sejam da rede Saraiva, pontuam também no Saraiva Plus, mas a cada dez reais equivale apenas um ponto tá. O resgate mínimo é de 500 pontos e equivale a um desconto de 10 reais em compras na Saraiva. Os pontos tem prazo de validade de um ano. E tem também o programa de recompensa em milhas aéreas. Esse programa já é mais destinado a pessoas que gostam de viajar, por isso que a Saraiva decidiu criar esse programa de pontos também tá. A cada dois dólares americanos é convertido em um ponto. No entanto, diferentemente ali do programa Saraiva Plus, todas as compras realizadas dentro ou fora da rede da livraria Saraiva possuem a mesma conversão. Os pontos são creditados por um período de até 30 dias após o pagamento da fatura do cartão. Para realizar a primeira troca dos pontos, né, por passagens aéreas, é necessário um mínimo de 5 mil pontos. As segunda e demais trocas podem ser realizadas a cada mil pontos. Os pontos têm prazo de validade de um ano também. E para finalizar, o cartão de crédito Saraiva oferece também cartões adicionais, que eu acredito ser também um ótimo benefício, porque às vezes há um casal, por exemplo, cada um pode ter o seu próprio cartão, né, porque daí às vezes há um vai pra um lugar, outro vai pra outro. Evita a fadiga, evita a intriga, né, então acaba sim sendo um ótimo ponto positivo. E basicamente é isso, tá, pessoal? Pra você fazer a solicitação, basta você acessar o site e preencher com os seus dados, tá? É só seguir o passo a passo, é bem já autoexplicativo, você aguarda o retorno e se você for aprovado, lembre-se de usar com consciência, porque cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisa ser usado com responsabilidade, ok? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!